Oi, gente! Olha, voltando, né? E a pedido de muitos, e eu tenho prometido isso nas lives também. Hoje eu tô aqui com o meu exame antigo, não é o último não, mas é um exame básico e completo que eu, Kátia, gosto de solicitar, porque é um exame completo, junto com o paciente, com a clínica. Ele é quase um tarô, não sou taróloga, não, mas ele consegue ver além das linhas, além do que aquilo que tá escrito. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês esse meu saber, pra que vocês peguem o exame seu, que já tem ali um hemograma antigo, não precisa ser novo, ser recente, um exame, sei lá, de um, dois, três meses ou anos, não tem problema, mas vamos seguir junto. É média de 30 itens, aonde detalhadamente, na medida do possível, eu vou fazer com que vocês entendam a importância de entender, pra que vocês pratiquem diariamente. Isso é a construção de saúde. Não adianta ficar, fazer um exame, esperar daqui seis meses pra fazer um outro exame, pra ver se você melhorou. Não. A gente se melhora, pra gente não ter que ficar fazendo outros exames. E quando for fazer o exame, não ter a alteração ou o medo que você queira ter. Vem comigo e nós vamos ter uma trajetória bastante interessante sobre como eu, Kátia, avalio os exames de saúde. Eu estou aqui com o exame de um paciente, tá? Que a gente começa pelo hemograma. Todo exame de sangue é com um livro, tem uma capa. A capa desse livro, onde apresenta tudo o que vai conter, né, no livro inteiro, começa por aqui, pelo hemograma. O hemograma significa, gente, 45% do nosso sangue é produzido pela medula óssea, pelo tutano de osso. Lembra que a gente tem o nosso osso? O que vai aqui no meio, na nossa medula, é aonde é produzida essa parte do sangue tão importante, que é onde Deus garante a nossa vida. Eu sempre digo isso porque se nós, se a nossa vida fosse devida ao que a gente gosta ou não gosta de fazer ou de comer, nós já estaríamos mortos a partir dos dois anos de idade. Então, graças a Deus, nós temos a medula óssea, que é responsável por 45% do nosso sangue, 55%, sempre pra dar 100%, ok? 55% é do quê? Do intestino. Então, 55% do sangue depende da minha boca, que depende do meu cérebro, que depende do meu entendimento, do que eu queira colocar pra fazer 55% do sangue. 45% medula óssea do tutano do osso. É óbvio, né, que também tudo que é feito a nível de osso depende dos nutrientes que a gente vai comer. Mas, de uma maneira geral, a gente viveria mesmo com uma alimentação péssima. Série vermelha é o responsável pelo transporte de oxigênio. Então, 45% do sangue. Série vermelha transporta o nosso oxigênio. Nós somos seres aeróbicos, nós vivemos com oxigênio. Série branca é a nossa defesa. Aqui a nossa defesa, pro jurídico ver, é a nossa defesa mais nobre, mas é uma defesa 20%. Se eu, Cátia, médica, cirurgiã plástica, for fazer uma cirurgia em um paciente e não solicitar um hemograma, eu sou passivo de processo. Por quê? Porque eu não chequei os 20% dela. Só que o jurídico não é médico, o advogado não é médico. Então, por quê? Porque, tudo bem, 20% é muito importante, mas onde estão os 80% da minha imunidade? Aqui, no intestino. Por isso que eu, como cirurgiã plástica, sempre me importei muito com a nossa saúde intestinal. Porque o paciente de cirurgia plástica, ele parte do princípio que ele quer um bom resultado. Ele elegeu aquela cirurgia, aquela data, aquela hora pra ser feita. Então, gente, não entre em nenhuma cirurgia se você não tem a consciência de que você está fazendo a sua melhor parte, a sua parte em preservar 80% da nossa defesa, que é intestinal. Tá bom? Série vermelha, transporta oxigênio. Aqui nós vamos ter o item chamado... É o primeiro item de um exame. Hemácias ou eritrócitos. Hemácias ou eritrócitos é a mesma denominação. Alguns laboratórios, eu gosto de chamar de hemácias, né? São células sanguíneas. Eu outro chamo de eritrócitos. Depois, o segundo item é a chamada hemoglobina. Que nós simbolizamos assim. Um outro item que está ali no sexto item, no sétimo item, é o RDW. De uma maneira geral, o que mais importa na série vermelha, tem outros itens também, mas nós estamos fazendo uma focar no que você pode aprender comigo, ver o número de hemácias, de eritrócitos que você tenha. No caso, eu, cártia, tenho 4.200. Aqui tem 4.700. Mas ela tem 4.700.000 hemácias. Se ela tem 470 milhões de hemácias, gente, é milhões, não é mil, significa que essa pessoa que eu estou avaliando, o correto dela seria tomar 4.700 litros de água por dia. Quando a gente negocia, quando a gente doça, há uma dosagem em tantos ml para quilos de peso, essa dosagem é importante quando você tem menos de 30 quilos. Quando você é uma criança, hoje se considera uma criança abaixo de 50 quilos, né? Antigamente era abaixo de 30. Se você é uma criança, você precisa calcular a dose de água, porque uma criança e um adulto são pessoas diferentes. Mas é a partir do momento que você se torna um adulto. Para a pediatria são 18 anos, para cálculo de peso, para mim, 30. Hoje, 50. Então, vamos ver que as crianças de 10 anos estão acima de 50 quilos também. Eu diria que uma pessoa adulta tem, no mínimo, 3 milhões de células vermelhas. Então, 3 litros de água até as 19 horas é por isso. Eu, Cátia, tomo 4 litros até as 4 horas da tarde, do que a minha disciplina, porque eu tenho 4 milhões e 300 mil células no mês. Começando a série vermelha, de uma maneira prática, vamos discutir os pontos mais importantes para vocês entenderem como é que a gente olha um hemograma. Vamos nos basear em mim. A minha altura é, minha altura, 1 metro e 54, peso, 50 quilos. Aqui um adendo, né? Quem define o meu peso ideal é a minha altura. Se o Cátia tem 1 metro e 54, o máximo de peso que o meu joelho consegue suportar seria 54, mas o meu joelho diz assim. Eu gostaria que a Cátia tivesse menos 3 a menos 5 quilos dessa altura. Por isso que eu fico de olho na balança para eu manter esse peso aqui, gente. Então, não dá para a gente sair porque... Ah, eu quero comer tudo aqui mais um pouco. Não. A gente tem que entender a estrutura do nosso joelho, porque senão ele vai desabar. Então, nessa altura e nesse peso, eu, Cátia, tenho 4 milhões e 300 mil hemácias. É por isso que eu tomo 4 litros d'água diariamente. Eu já preconizei que eu tomo 10 copos de 400 ml contados até as 4 horas da tarde. Vocês já sabem disso, ok? Mas olha aí na tabela de vocês. Quer dizer que quanto mais alto e mais gordo, maior a quantidade de hemácias, de uma maneira geral, sim. Eu não estou querendo fazer com que vocês virem médicos. Eu só queria que vocês conseguissem olhar um pouquinho o exame de vocês, ou que vocês tomassem, né? Discutissem isso com o médico de vocês. Por quê? Porque é claro que se eu tiver uma anemia, quer dizer, se eu tiver um sangramento muito intenso menstrual, as pessoas que têm um sangramento menstrual muito intenso, ou as pessoas que contêm traços de anemia talassêmica ou anemia falciforme, que é típica do negro, típico do italiano, as pessoas que estão com uma deformidade na hemácia, né? O que que são as anemias falciformes e talassêmica? Muito comum, gente. Por exemplo, o formato de uma hemácia no vaso sanguíneo, ela seria mais ou menos assim. É uma célula sem núcleo. Parece uma almofadinha, tá? Se essa almofada tiver um defeito de formação no formato de foice, por isso que falciforme ou talassêmica com duas concovidades diferentes, o sistema imunológico vai reconhecer aquilo como estranho e vai destruir. Se não tiver, quer dizer, você tem uma fábrica de pilhas, você produz 4 milhões e 300 mil pilhas de 3 em 3 meses, bonitinho. Se tiver um defeito, o nosso sistema imunológico vai destruir, porque ele acha que aquilo não está na perfeição. Por isso que quem tem anemia vai modificar muito essa quantidade de hemácia e vai modificar alguns itens. Nós estamos falando de uma maneira geral, tá bom? Então, eu não tenho anemia talassêmica nem falciforme. Eu tenho 4 milhões e 300 mil hemácias, que é a quantidade de água que eu tomo. Essa hemoglobina, que nós vamos representar por HB, é assim. É uma proteína que está na superfície da hemácia, importantíssima, que se liga a ferro, que se liga ao oxigênio. Então, isso é uma unidade transportadora de oxigênio. Nós inspiramos, o pulmão ganha oxigênio, o coração contrai e o sangue... Pensem, olha, eu tenho 4 milhões e 300 mil hemácias, todo mundo uma grudada na outra. Dependendo da quantidade de água que você tem aqui, H2O, é a velocidade de transporte que nós vamos ter, mais lento ou mais rápido. Quer dizer, se eu tomo meus 4 litros e 300, o sangue que vai sair do meu pulmão oxigenado vai chegar muito mais rápido no meu pé e depois ele vai conseguir voltar. Por isso que a gente precisa caminhar e andar, né? Porque na base do pé tem um coração, na panturrilha também tem um músculo que faz esse sangue lutar contra a gravidade para voltar esse fluxo novamente, ganhar oxigênio no pulmão. Então, é importante a quantidade de água que nós temos aqui, gente. Ou nós somos um lago límpido e transparente, ou nós somos um lago esboto, lodoso, estagnado. Isso depende de você, da quantidade de água que você bebe constantemente, diariamente, tá bom? Então, nosso fator mineral na porção M é ferro. Essa hemoglobina, então, é uma proteína. O RDW, como eu disse a vocês, o valor de referência do RDW aqui é de 11 a 15. De 11 a 15. Então, o valor de referência deles é de 11 a 15. Seria assim, 11, 12, 13, 14, 15. Olha que interessante, valor de referência não é valor médico. Valor de referência é um valor estatístico. A estatística diz que é normal estar, tanto o normal como o doente. O valor médico não é estatístico. Nós, existe uma tabela, uma maneira da gente calcular, que a gente trabalha em percentil. De uma maneira simples, pra vocês entenderem, o hemograma, ele não é hormônio. De uma maneira geral, se for hormônio, a gente gosta de um limite superior. Não é todo, gente, no geral. Se não é hormônio, a gente gosta de um limite inferior. Nós dividimos em percentis. Em quatro percentis. O ideal, o correto, no caso do RDW, é ficar aqui. E seu top, T11? Ah, médio top, médio desejado. Em cima do muro. Aqui eu já tô num sistema ruim, né? No caso aqui, dessa paciente, ela tá com 13,2. Ela tá nesse aqui, ó, no limite. O que que o RDW, de uma maneira geral, nos diz? Ele diz o nosso padrão de qualidade. Lembra da fábrica de pires? Eu tenho uma fábrica de pires, onde eu produzo 4 milhões e 300 mil hemácias. Onde 13,2% tem um defeito. Tem uma alteração. Tem alguma coisa que não tá boa. Então, o sistema imunológico vai lá e destrói. De uma maneira prática, o RDW, ele me diz como é que estão as minhas vitaminas do complexo B. As minhas vitaminas do complexo B normalmente definem isso, esse valor. Porque o padrão de qualidade, né? Vamos supor aqui que você, que nós temos a... Seria assim, a nossa hemácia se divide em outras pra formar outras células iguais. Se eu tenho uma vitamina B12 maior ou igual a 700, eu vou fazer um xerox do original. E se eu não tenho acima de 700, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, e assim vai. Eu vou fazer um xerox do vigésimo xerox. Quer dizer, a minha célula nova, ela já nasce cansada. Normalmente, quem tem anemia talacênica, anemia fosiforme, ou quem tem muito sangramento, acaba tendo deficiência do complexo B. E o RDW, ele é uma forma interessante da gente entender isso. Isso também serve pra todas as células do corpo, né? A vitamina A do complexo B, ela é extremamente importante pra nós, ó. Os nossos neurônios, pra produzir mielina, pra produzir neurotransmissor. Então, por isso que é importante, se eu não tenho dinheiro pra nada, mas eu tenho um hemograma, dinheiro ou acesso, desculpe. Eu consigo já ter uma noção de saúde do que tá acontecendo. Lembrar sempre que onde nós temos vitaminas, minerais e aminoácidos, são em frutos, verduras, legumes, os grãos, não são em produtos gostosinhos, mas que são gostosinhos, mas cobra a sua vida e pronto. Márcia, semoglobina, RDW, série vermelha, transporta o oxigênio, série branca. Pega o seu exame aí que você tenha, pode ser um exame antigo, ele serve também. Porque se antigamente você já tava ruim, imagina agora. Mas serve-se um hemograma antigo e vai seguindo um pouquinho comigo. Nós vamos ignorar alguns itens aqui, como hematófilo, tem muita coisa importante, gente. Mas pra dar uma noção pra vocês, eu acho que falar desses itens é o mais importante. Na série branca, onde está a nossa defesa de 20%, nós temos eusinófilos e zibasófilos. Os inófilos e zibasófilos são células que, quando aumentadas, eu gosto desse valor menor que 2%. Tem valor de referência aí. Eu gosto de zibasófilos zero, nada de zibasófilos. Quando esses zibasófilos estão 2 ou mais, acima de 2, e o zibasófilo está 1 ou 2 ou 3, Isso significa duas coisas. O grau de desidratação que vocês estão tendo. Desidratação significa que você não bebe a sua água de hora em hora constantemente. Tem dias que você bebe, tem dias que você não bebe. Que o seu sangue está sujo. Então, indica o nosso grau de desidratação, indica se a gente está, se a nossa defesa nobre de 20% também está perdendo tempo com o bichinho teoricamente bobo. Então, são os vermes. Por que que eu oriento sempre que você tome, igual você dá para o seu cachorro, para o seu gato, o vermífugo de 6 em 6 meses? Porque aqueles bichinhos, aqueles parasitas, eles podem, não os mata, mas ele fica gastando os 20% da nossa defesa nobre para ficar combatendo constantemente os vermes e parasitas. Por isso que tomar um vermífugo de 6 em 6 meses, eu gosto muito do secnidazol, 2 miligramas, dose única na lua cheia após uma refeição, Então, para a gente tirar um pouquinho desse cansaço dessa defesa aqui, não precisa ficar combatendo isso, ok? E outra coisa, lembrar que o leite, o queijo branco é o maior contaminante. Então, não adianta você tomar um remédio para vermes e comer o seu queijinho branco, o seu requeijão, que você vai estar se infestando e se contaminando novamente. Então, ele traduz o grau de uso inadequado das nossas defesas. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos voltar para o nosso vaso sanguíneo. Eu tenho meu vaso sanguíneo, eu tenho a minha hemácia, na minha hemácia eu tenho a minha hemoglobina, que se liga a ferro, que se liga ao oxigênio, lembra? Então, essa aqui é uma unidade transportadora de oxigênio, aonde, dependendo da quantidade de água que eu tenho aqui, ou isso aqui é um lago lindo e transparente, né? Que o H2O é para dar oxigênio também. Então, isso caminha rápido, aí eu vou lá, entrego o oxigênio para o meu cérebro, para o meu dedão do pé, para a minha unha do pé. Quem quer ter uma unha ótima, faz oxigenar, bebe água, trata do intestino. Depois que ele oxigenou, isso daqui vira ferritina. A ferritina é a hemoglobina que entregou o oxigênio. Então, é a hemácia que já liberou seu oxigênio. Que o ideal era ser uma hora igual a 70 até 150. Se não estiver no nível de 150, nós não podemos doar sangue. Então, você, mulher, menina, que menstrua, dose antes de doar sangue, não basta um hemograma. Precisa pedir ferritina. Abaixo de 150 não dá para doar. Você não doa aquilo que você não tem. Se você estiver abaixo de 70, vai ser necessário repor. A melhor forma de repor ferro é pela veia. É o noripurum, é o ferro diluído em soro e feito na veia. Isso corre lento. Precisa de prescrição médica. Porque ferro, quando a gente repõe via oral, ele normalmente ataca a mongosa do intestino e vai acabar apagando ainda mais o seu intestino, que já não é tão bom assim. Mas eu desenhei isso pelo seguinte. Faz de conta, como eu tinha falado aqui. Eu, Cátia, tenho 4 milhões e 300 mil células vermelhas. Hemácias. Hemácias, desse jeito. Eu tomo meus 4 litros até as 4 horas da tarde. Quer dizer, eu tomo muito mais do que 4 litros. Até as 19 horas. O que que acontece? É como se eu fizesse 4 litros de café. Eu vou fazer 4 litros de café, então eu vou colocar bastante pó de café, esquentar 4 litros de café e passar isso por um coador. Esse coador seria o nosso vinho. Seria dosar a nossa creatinina, que a gente vai ter depois o quanto de creatinina eu tenho a nível de sangue. Então, tá. Se eu fiz 4 litros e 300 de café, parte do princípio que vai sobrar bastante em borra, né? Aquele pó no meu filtro, vai. E aí, como é que a gente faria para limpar esse filtro, para usar esse mesmo filtro no dia seguinte? Para filtrar novamente meus 4 milhões e 300 mil células vermelhas de sangue que eu tenho no corpo. Eu abriria a torneira, lavaria, usaria 4 litros novamente, 300 de água, para ter esse filtro renal limpo. Aí, ok? Então, isso é um dia após dia. Eu filtro, eu sujo, eu limpo. Tá? Um amor constante e sincero. Agora, eu faço isso, eu faço essa filtragem e não abro a torneira para beber água e não limpo o meu rinho. O que vai acontecer? Vai filtrar novamente o sangue no dia seguinte e vai sobrar sujeira. Por exemplo, é como se sobrasse sujeira no sangue. Só que o sangue, independente da gente, né? Porque a gente, tudo tem lei. Na vida, a vida é regida por leis. Queira você, entenda ou não entenda. Mas existe uma lei no corpo que diz assim. Aonde tem oxigênio, oxigênio, não pode ter sujeira. Então, o corpo diz assim. Puxa. Aí, vamos desenhar nossos inófilos. Nossos basófilos, né? Porque eu apaguei. Isso aqui eu quero menor que 2. Isso aqui eu quero 0. Mas vamos dizer que isso aqui não está 2. Está 3, está 4. E que o basófilos está 1. Quando eu tenho sujeira no corpo, o corpo diz assim. Já que a minha dona não bebe água, não limpa o meu rim e está sobrando sujeira no sangue. Onde tem oxigênio, não pode ter sujeira. Ele fala, vamos mandar os osinófilos e os basófilos para limpar o sangue dela. Já que ela não faz a função dela, vamos mandar 20% da parte mais nobre fazer um trabalho que é seu. Eu brinco, eu falo aqui com meus pacientes. Olha, é como se o meu administrador, o meu Alberto, chegasse aqui para mim e falasse. Doutora, vem manobrar carro, limpar banheiro. Eu posso ir. Eu dirijo super bem. Eu sei fazer uma bela limpeza. Mas não é inteligente por parte de quem administra tirar a pessoa que faz consulta, que faz procedimento, que faz cirurgia, que raciocina para resolver o problema dos pacientes que estão na minha frente, para ir limpar banheiro, manobrar carro. Então, gente, quando vocês ficam nessa frescurite de Ah, eu não tenho sede, não sei beber água, não quero ficar no banheiro, eu tenho nojo, eu tenho isso. Você está usando a sua defesa mais nobre para fazer um trabalho que é seu. E quando você precisar da sua defesa de verdade, da sua defesa inata, daquela coisa assim, ó. Teve um patógeno e ele foi e te defendeu, ele está cansado. Vem depois do administrador aqui e fala assim, Olha, agora a senhora pode fazer uma bela cirurgia de pálpebra toda delicada, detalhe a riqueza, lembra? E para mim isso é fundamental, eu vou estar cansada, eu vou estar trêmula. Então, nós não podemos sobrecarregar o nosso corpo. Quando a gente entende, a gente pratica. E é por isso que eu tenho disciplina, eu tenho respeito pelo meu corpo. Porque se eu sei que eu tenho 4 milhões e 300 mil, se eu sei que eu tenho que manter meus oceanófilos e basófilos no limite inferior, não sobrecarregar a minha defesa nobre, o que eu não vou fazer, tá? Então, comece a olhar. Pegue seu exame, o hemograma antigo e veja se você está bem ou se você não está. Porque se você não estiver, esse é um parâmetro de que você é muito alérgico. Alergia significa sangue sujo ou que você está tendo um processo de muito estresse e desidratação é o fator de maior estresse para a célula. Ou que você está tendo um estresse, muita raiva, né? Muita raiva, a gente não tem raiva dos outros, a gente tem raiva da gente. E quando o corpo está com muita raiva de si, ele produz pequenas doses de estamina que dá uma coceira no corpo, aumenta os esforços e basófilos, dá uma coceira no corpo, só que para relaxar o cérebro. Então, entender é praticar e praticar é ter saúde. Gente, como vocês viram, nós falamos só sobre a primeira parte, a capa do livro, que é o hemograma. E, na sequência, nós vamos ter, basicamente, mais os 29 exames juntos. Pegue o de vocês, que no descritivo, vocês vão ter quais são os exames que eu costumo solicitar e é o que nós vamos estar discutindo aqui, eu e vocês juntos, para o entendimento melhor de como é que funciona esse corpo maravilhoso que é o nosso. Legenda por Sônia Ruberti